Oi gente, sou Daniela Macedo, professora de Geografia e hoje nós vamos falar sobre os problemas ambientais urbanos. Quais são os principais problemas ambientais urbanos que marcam o nosso país? Indiscutivelmente, os problemas ambientais urbanos se intensificaram com a Revolução Industrial. A aceleração dos novos padrões deram margem para aglomerações populacionais e, assim, pessoas que migravam dos campos para as cidades em melhores condições, em busca de melhores condições de vida, acabavam, muitas vezes, por não ocuparem adequadamente os espaços das cidades. Assim, a gente consegue compreender que os problemas ambientais urbanos estão relacionados à falta de critérios no processo de ocupação do meio físico, onde a capacidade do ambiente físico não suporta por não os considerar dentro de um planejamento urbano adequado. Assim, a gente entende que a poluição revela-se em diversas fases, no ar, na água, na terra e até mesmo na forma visual e sonora. Mas, sem sombra de dúvida, a poluição do ar, a partir do elevado número de automóveis e indústrias, acaba sendo o principal causador desse grave problema urbano. Em relação a esse problema ligado à poluição do ar, vale muito a pena você retornar às nossas aulas no nosso canal de aquecimento global, ilha de calor, inversão térmica, para você poder aprofundar um pouquinho mais os seus estudos. Dentro desses problemas ligados à poluição do ar, a gente vai citar, ó, vamos relembrar aqui rapidinho, a inversão térmica. Inversão térmica, galerinha, enquanto problema, tá? Não enquanto condição natural. A gente observa que o ar quente, juntamente com os poluentes, acabam ficando aprisionados entre duas camadas de ar frio. Isso vai inviabilizar uma dinâmica natural da atmosfera. Vamos lembrar também que a inversão térmica acaba sendo muito mais frequente no período do inverno, tá? Então, fique atento, pessoal que tem problemas problemas de respiração, problemas respiratórios, sofrem um pouquinho nessa época do ano. Um outro problema muito comum nos nossos espaços urbanos é a formação da nossa ilha de calor. A pouca vegetação, grande presença de concretos, grande circulação de veículos, acabam sendo fatores que vão permitir que determinadas áreas da cidade acabem apresentando maiores temperaturas. Vale relembrar que ilhas de calor não ocorrem em toda cidade, tá? Mas em pontos de uma cidade. É um problema tipicamente urbano. E nós temos também as chuvas ácidas. As chuvas ácidas, vamos lembrar, toda chuva é ácida. Entretanto, aquelas que são classificadas enquanto problema, é porque elas vão apresentar uma grande presença de ácidos liberados de gases ácidos liberados na atmosfera. Isso vai permitir com que essa chuva, ela tenha uma alta capacidade de corrosão em ambientes, em monumentos e também acabe prejudicando a vegetação. Bom, a gente consegue afirmar, então, que no Brasil a instituição com mais de 50 mil pessoas que morre todos os anos em consequência dessa poluição, acaba sendo muito alta. Doenças como câncer de pulmão, acidente vascular cerebral, pneumonia, estão entre os responsáveis pelos óbitos relacionados a esses problemas atmosféricos. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, 7 milhões de pessoas morrem por ano no mundo em função da poluição atmosférica. É um número bem expressivo, a gente precisa, de fato, ficar ligado em preservar mais o nosso meio ambiente. Bom, mas a gente tem que a transmissão de gases tóxicos, decorrentes do uso intensivo de automóveis e da industrialização, revela-se também como um dos grandes dilemas nas nossas cidades. Assim, pelos hábitos também que a população passa a adquirir, a gente começa a ter uma maior produção de lixo. E a gente tem que a sociedade urbana industrial acaba produzindo muito lixo, como embalagens, restos de comida, papel e materiais usados, que dão origem a toneladas diárias de resíduos sólidos. Esses resíduos, de forma geral, são tratados como lixo, mas na bem da verdade, bem da verdade, eles poderiam, em boa parte, ser aproveitados de alguma maneira. Assim, a ineficiência das estruturas de coleta e reciclagem converte-se em mais um dos problemas ambientais urbanos, que é a formação do lixo. Assim, os que passam por algum tipo de coleta, são direcionados para lixões ou aterros sanitários, que não apresentam soluções para a proteção dos solos, dos lençóis freáticos e das regiões ao redor. No final de tudo, a gente passa a entender que o melhor é a gente saber utilizar corretamente os recursos disponíveis na natureza, para que a gente possa ter uma maior preservação dos nossos espaços urbanos, das nossas cidades. Se você gostou da nossa aula, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, não esqueça de deixar sua dúvida e até a próxima!